Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Pessoal, hoje eu vou tá fazendo aqui essa roseta aqui, fechada, né? Que ela não tem aqui no canal ainda, tá? Eu estou fazendo pelo projeto Liberdade Criativa, junto com a Adriana da Driarts Crochê e Reciclagem, tá, pessoal? Estamos aí nesse desafio aí, e eu vou tá fazendo essa florzinha. Então, o desafio é a gente escolher alguma técnica que a gente mais gosta de fazer. Todas as técnicas que tem aqui no canal, seja de costura, né, e crochê, eu gosto de fazer. Mas eu escolhi essa daqui, né, que eu amo muito fazer o crochê, né, pessoal? Vocês sabem, eu sempre tenho falado aqui. E gosto muito de fazer barrados, né? Tanto em pano de prato, como em toalhas, né, de banho, né, eu tenho feito aqui no canal. Até eu vou deixar o link aqui da toalha da outra florzinha que eu fiz pra vocês, que eu fiz na toalha da Sara, tá bom? Vou deixar no link pra vocês aqui. Então, eu resolvi escolher fazer a florzinha, né, e montar a florzinha com vocês aqui, tá bom? Que é o que eu mais amo fazer, é os barrados também de toalha. Um dos, né, que eu mais gosto de fazer, tá bom? Um beijo pras meninas do grupo lá, né, do nosso grupo ali do WhatsApp, né, do Projeto Liberdade Criativa. Um beijo pra Adriana. E vamos lá, então. Então, eu vou tá usando essa Cleia aqui, ó. Eu fui pra procurar a Anne, mas eu não consegui achar a Anne mesclada rosa, porque a minha toalha é branca, né? E eu quis fazer um rosa mesclado, um rosa claro, né? Porém, aí, eu comprei essa Cleia, que eu vou usar com dois fios. Aqui, eu já fiz algumas. A minha toalha é bem larga, tá, pessoal? Ela tem 86 de centímetros de largura. Foi uma toalha que eu ganhei de uma grande amiga. E quero fazer esse barrado bem lindo lá. Então, eu vou usar dez florzinhas, tá? Aqui, acho que eu já tenho sete, né? Falta três florzinhas e uma delas eu vou fazer com vocês aqui. Vou tá usando também essa cor de verde aqui, ó. Ela é bem bonita, não sei se no vídeo tá aparecendo pra vocês aí, mas é um verde bem bonito. É, vou usar no duplo também aqui, ó. Tira de fora e de dentro, tá? Pra tá dando uma espessura bem bacana. Então, vamos lá. A gente vai fazer o anelzinho mágico no dedo assim, ó. Né? Vamos puxar a nossa laçadinha, tirar o dedo e segurar aqui. Vamos subir já três correntes. Dentro dessa laçadinha aqui, eu vou fazer mais 15 pontos altos, tá? Ou seja, eu vou tá... É... Preenchendo aqui dentro desse círculo 16, né? Contando com as três correntinhas, certo? Então, nós vamos fazer aqui dentro 15 pontos altos. Feito aqui... Os meus 15 pontos altos. Vai dar 16 com as três correntinhas. Eu vou puxar o meu anelzinho mágico, certo? Essa pontinha aqui, depois a gente vai tá usando pra tá colocando a pérola no meio, tá? Então, eu não vou cortar e nem arrematar ela. Ó, vou vir na terceira correntinha aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aí, daqui eu já vou fazer três correntinhas, vou pular um ponto de base e vou no próximo ponto. Três, pulo um ponto, vou no próximo. Três, pulo um ponto, vou no próximo. Vou fazer assim por toda a volta, tá? Por toda a volta. Então, se você não tem aí, às vezes a gente não tem a Anne, né? E a gente tem uma linha mais fina, eu sempre faço assim, eu uso dois fios, fica um resultado bacana também. Eu sempre faço barradinhos de pano de prato ou toalhas usando dois fios. Ó, aqui, pessoal, eu já venho aqui na onde eu iniciei, ó. Então, eu tenho que dar... Oito argolinhas. Ó, vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí, então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Oito argolinhas de três correntinhas. Já fiz o meu baixíssimo aqui, vou fazer mais um baixíssimo, ó. Aqui nas três correntinhas aqui, vim para o meio. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, certo? Vou dar a laçada e na minha próxima argolinha, eu vou fazer sete pontos altos, certo? Sete pontos altos. Quatro, cinco, seis... Sete. No próximo, eu vou tá fazendo um ponto baixo. E vou tá fazendo por toda a volta assim. Sete pontos altos, um ponto baixo, sete pontos altos, vai ficar quatro pétalas, tá bom? Terminei minha última pétala, vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Vou fazer um baixíssimo e vou esticar essa correntinha, é um pouquinho, essa laçadinha aqui, ó. Vou vir por trás aqui, ó, nesse buraquinho e vou pegar minha laçadinha aqui no ganchinho da agulha. A gente pode até ajudar, auxiliar com a mão aqui. E vou puxar pra trás, certo? Aí, eu venho por trás aqui, tá vendo? Esse ponto baixo, dou uma laçadinha e puxo por dentro aqui, tá? Aí, já faço uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. Vou no próximo ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo ponto baixo e assim eu vou fazendo por toda a volta. Ó, penúltima, tá? Agora, eu vou fazer a última. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui onde a gente iniciou, ó. Tá? E já vou fazer o meu baixíssimo aqui, ó. Pra emendar essa carreira, certo? Ó, deixa eu virar pra vocês verem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, certo? Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no meio dessa primeira argolinha e vamos fazer um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer nove pontos altos. Agora, as pétalas vão ser com nove, tá? Nove pontos altos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fiz os nove, vou pra próxima e faço um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta. Nove pontos baixos, alto, um ponto baixo, nove pontos altos, um ponto baixo. Por toda a volta, certo? Olha, pessoal, já terminei as pétalas com nove pontos altos. Vou vir aqui no ponto baixo, ó. Ponto baixíssimo. Subo um pouquinho. Venho por trás. E pego aqui a minha laçadinha. Puxo para trás. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira, né? Venho aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, mais próximo. Entro por trás. E puxo. Um ponto baixíssimo. E daí, eu já faço cinco correntinhas de novo, tá? Cinco correntinhas novamente. E vamos pegando no ponto, nos pontos baixos. Três, quatro, cinco. Vou pegando assim, ó. Nos pontos baixos por trás. Ó. Então, aí, eu pego aqui, vou pegando aqui, 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 oito vezes, tá, pessoal? Então, vou fazer aqui. Ó, pessoal, já fiz as oito vezes. Vamos sempre conferir, tá, pessoal? Se tem oito mesmo, tá? Porque, às vezes, a gente se engana e acaba pulando um ponto baixo, né? Então, tem que conferir. Um, dois, três, quatro. Espera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Agora, a gente vai fazer de novo aquela correntinha. Vamos fazer aqui dentro, ó. Bem lá no meio da laçadinha de, das cinco correntinhas, o ponto baixo, certo? Laçada. E no próximo, a gente vai fazer onze pontos altos, tá? Agora, é a nossa última carreira de pétalas, tá bom? Essa roseta, ela é feita com três carreiras de pétalas. Ó. Três carreiras, tá? E daí, ela fica bem emborcadinha, né? Bem fechadinha. Ó. Então, aqui vai ser onze. E vai ser o mesmo processo. Vamos contar. Três, seis, nove. Dez, onze. No próximo, na próxima aqui, ó. De cinco correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo, onze de novo. Dez, onze. Próxima, ponto baixo. Certo? E agora, eu vou fazer mais essas duas, já volto com vocês. Terminado aqui, ó. Eu venho no meu primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um baixíssimo. Vou subir novamente aqui, né? A minha laçadinha. Vim com a agulha por trás. Aí, nós enganchamos aqui a nossa laçadinha no gancho da agulha. Puxamos para trás. Aí, nós viemos aqui, ó. No primeiro ponto baixo. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Que nós fizemos nas outras carreiras. Ponto baixíssimo. Vamos fazer agora cinco correntinhas também, pegando sempre no ponto baixo, tá? Porque essas argolinhas, nós vamos deixar pra fazer as folhinhas agora. Ó, pessoal, deixei oito argolinhas de cinco de novo, certo? Para as folhinhas. Agora, nós vamos cortar aqui. E vamos arrematar esse fio. Vamos puxar ele pra cá, né? Vamos cortar. Eu gosto muito de fazer flor, pessoal. Muito mesmo. Olha que linda que ela fica. Muito fofa, né? Então, essa daqui a gente vai deixar pra fazer, colocar as perolinhas. Eu tenho umas mini pérolas. Aí, depois eu vou pôr uma em cada uma. Ó, pegamos o nosso verde. Vou fazer uma laçadinha. Vou vir aqui. Ponto baixo. Ou baixíssimo, como preferir. Vou subir três correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Certo? Duas correntinhas, vou para o próximo e vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Duas correntinhas, no próximo, três pontos altos novamente. Aqui é outro lequinho. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas. E assim, nós vamos fazer por toda a parte, tá? Formando quatro lequinhos, tá? Como essa daqui, ó. Certo? Depois, a gente vai vir com uma carreirinha de branco aqui, antes da gente unir todas as florzinhas. Vou terminar esse daqui e já mostro pra vocês. Ó, dei toda a volta. Agora, eu venho aqui nessa terceira correntinha, faço o baixíssimo. Vou fazer mais um baixíssimo no próximo e vou subir pra me encortar, certo? E arrematar do meu lado avesso, certo? Aí, eu já vou ficar com oito flores prontas, né? Eu calculo umas dez, né? Umas dez que eu vou ter que fazer, depois eu arremato aqui. Eu vou pegar aqui o meu branco, tá? Aqui, pessoal, eu também vou trabalhar com o fio duplo, tá? Ó. Vou trabalhar com o fio duplo e vou fazer uma carreirinha de branco em volta, tá? Se você já quiser montar direto, né? Aí, é opcional. Aqui, eu já vou fazer uma carreirinha em volta do branco. A mesma coisa, tá, pessoal? Onde é lequinho, lequinho, ó. Ponto baixo, três correntinhas. Aqui, eu vou fazer... Mais dois pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, formando assim o nosso lequinho. Duas correntinhas, vou fazer um bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas, mais um bloquinho nesse espaço aqui, né? De três pontos altos, duas correntinhas e o lequinho, tá? Então, os outros três lados vai ser a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Aí, eu vou fazer em todas as florzinhas. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a união. Tá bom? Ó. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, pessoal. Então, eu já terminei a parte branca, né? Essa carreirinha de branco aqui. Fiz em todas, tá? Mas, é opcional. Se você quiser já começar a fazer a união, sem fazer essa parte branca, né? Eu preferi fazer, tá? Pra mim não fazer muitas florzinhas muito amontoada ali na toalha, tá? E vai ficar bem bacana. Então, deu dez, um total de dez florzinhas aqui, tá? Nessa daqui, pessoal, eu já comecei a fazer essa parte aqui, ó. Fiz o lequinho, duas correntinhas, bloquinho, 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 né? Separados com duas correntes, lequinho. Aqui não tem segredo, né? Nós vamos fazer três lados. Quando chegar aqui, ó. A gente vai fazer duas correntinhas, né? Três pontos altos, certo? Depois que nós fizermos os três pontos altos aqui, nós vamos fazer uma correntinha. E vamos colocar avesso com avesso aqui, ó. Tá? E no primeiro espaço aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, certo? Uma correntinha. E vamos seguir no espaço aqui, fazendo o bloquinho, tá? Vamos fazer o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha. Volto no espaço, completando assim, mais um bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui, fazendo o bloquinho. O último bloquinho, né? Dessa carreirinha aqui. Uma correntinha. Volto nesse último espaço aqui dessa carreirinha. Um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui. Fazer três pontos altos. Uma correntinha. Pego no lequinho. Uma correntinha e volto pra terminar o meu leque. Certo? E assim, a gente vai seguindo, tá? Aqui não tem segredo. Nós vamos seguindo o bloquinho, os espaços, o lequinho, até a gente chegar aqui, certo? Quando chegar aqui, a gente vai emendar de novo, como eu fiz aqui. Então, é uma repetição, tá, pessoal? Uma repetição. Vai ser o mesmo jeito. Aí, quando eu emendar todas aqui, eu volto com vocês. Ó, pessoal, já foi unido aqui, tá? Já uni todas as rosetas aqui. Olha como ficou bonito. Ficou muito lindo e grande, né, pessoal? Como eu falei pra vocês, a toalha é larga. Ela tem 86 centímetros. Precisou de 10 rosetinhas, tá? E também eu quis fazer aqui duas carreirinhas de branco, né? Vocês viram? Cada uma eu fiz uma carreirinha de branco. Depois eu vim agora com essa da união. Então, ficou duas carreirinhas de branco, tá? Porque a toalha é larga, tá? Ó, aqui, pessoal, eu já fiz essa parte aqui. Por quê? Porque todas as vezes que a gente unia, né, a gente fazia as três, os três lados e deixava um sem fazer. Os três lados e um sem fazer, né? Como eu expliquei já em outros de agora. Então, agora, depois que a gente uniu todas aqui, né, a gente uniu a quantidade que a gente quis, certo? Nós vamos terminar essa última carreira aqui, certo? Então, eu já vim aqui, ó, lequinho, né? Fiz os bloquinhos aqui, separado com duas correntes. E aqui, eu vou terminar esse lequinho aqui, que ficou só uma parte. A gente fez só um, né? Só os três pontos altos, né? Só um lado do leque. Agora, eu já fiz mais três pontos altos aqui dentro. Uma corrente, venho aqui, ó, pessoal, nesse espaço, tá? Faço um ponto baixo ou baixíssimo, tá? Se quiser. Uma correntinha, venho no outro leque e termino o outro leque. Ó. Certo? Ó. Aí, sigo normal. Duas correntinhas, faço os três pontos altos, né, do bloquinho. Duas correntinhas. De novo, os três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos novamente. Certo? Duas correntinhas. Duas correntinhas. E agora, terminar o leque de novo, ó. Três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui nesse intervalinho aqui, faço um ponto baixo. Uma correntinha. E vou pro próximo leque e vou pro próximo leque e termino o outro leque. Certo? Então, eu vou terminar até o final lá. Ó. Terminando o outro leque. Aí, depois, continuo os bloquinhos. Certo? E aí, a nossa florzinha vai ficar todas prontinhas. Tá? Vou fazer até o final. Ó, pessoal. Que bacana que ficou. Já terminei tudo aqui. Tá? Então, foi finalizada essa parte. Tá bom? Já deixa aquele like, pessoal. Pra gente aí, bem bacana. Não esquece de deixar o like, tá? Deixe seus comentários aqui. Que eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá? Se olha no sininho cinza pra receber todas as notificações. Pessoal, agora, na próxima aula, eu vou dar continuidade aqui a esse barrado lindo aqui de toalha. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus.